Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje falando sobre a atriz Lavínia Vlasak, ela que foi sucesso em várias novelas, inclusive em O Rei do Gado, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Antes disso, deixe o seu like e o seu gostei aí embaixo, com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostar, pode tirar o like sem problema nenhum. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Lavínia Vlasak nasceu na capital carioca. Filha de um diretor financeiro e de uma dona de casa, Lavínia começou a se interessar pela profissão de atriz ainda na infância, através da escola. No começo dos anos 90, quando adolescente, ela começou sua carreira artística, trabalhando primeiro como modelo, aparecendo não só no Brasil, mas também internacionalmente, em países como Alemanha, Estados Unidos e Portugal. Mais tarde, de volta ao Brasil, a artista cursou artes cênicas, e em 96, veio a fazer seu primeiro trabalho na televisão, estreando com o papel de Lia Mezenga em O Rei do Gado. Você foi para aquela fazenda para fugir do seu problema. Você foi para lá para vacinar boi, bezerro, vaca. Mas a sua cabeça teve sempre na Rafaela que está dormindo lá com o tal de Otávio. Fazendo grande sucesso já em seu primeiro papel na Globo, Lavínia começou a ser constantemente chamada para novas produções do canal. Em 97, ela foi Ligia em Anjumal. No ano seguinte, interpretou Eric em Malhação. Em 99, fez sua primeira vilã nas novelas, interpretando Alice Ventura em Força de um Desejo. Se o Mariano, que é o seu médico, falou que você não monta porque você tem medo, por que você insiste em jogar sobre ele a culpa? Ele não tem culpa! O que ele mandou atirar em mim? Você não tem prova! Em 2000, ela participou dos primeiros capítulos da novela Laços de Família como Luísa. Também foi Valentina em As Filhas da Mãe. Veio mais um sucesso em sua carreira, na novela Mulheres Apaixonadas, dando vida a Estela. Sabe o que eu adoro quando o senhor me chama assim, senhorita? Não deixo mais ninguém me chamar desse jeito. A não ser a Uzira, claro, mas ela não conta, ela é mulher. Quer dizer, ela é sua tia, ela me trata da mesma forma que o senhor. Em 2005, ela aceitou o convite da Record, estreando na novela Prova de Amor, tendo sucesso na pele de Clarice, que era a protagonista da história. Eu vou hoje na casa desse senhor, eu quero muito conhecê-lo. Esse senhor que abrigou ela, quando ela fugiu da casa dessa bruxa. Ela ficou muito tempo com ele, ele acabou se afetando, a menina, parece que ele também tá sofrendo muito com o desaparecimento dela. Já em 2006, ela fez sua segunda novela na Record, interpretando Erínia em Vidas Opostas. Ela ficou alguns anos afastada da TV, por causa de sua primeira gravidez. Voltou em 2010, fazendo participações especiais, nas séries A Vida Alheia e As Brasileiras. Ainda fez pequena participação em Insensato Coração. Em 2015, ela voltou a ter papel fixo na Globo, vivendo a Natasha em Totalmente Demais. Não tenho o que explicar. O Arthur não quer ter mais filhos, ele se acha um péssimo pai. O que, aliás, é verdade, né? Mas olha, a Carol não pode saber, pelo menos não desse jeito, né? Em 2017, ela atuou em Os Trapalhões. E em 2019, fez parte da novela Bom Sucesso, sendo este seu último trabalho na televisão até então. Sabe, eu já fui casada duas vezes, a última coisa que eu tô querendo é o compromisso. Meu ex-marido, o Arthur, ele era um canalha sedutor, igualzinho a você. Com mais de 20 trabalhos na TV e no cinema, Lavínia Vlasag foi premiada por várias de suas atuações. Uma curiosidade é que ela foi convidada para a revista Playboy, mais de uma vez para posar nua, mas nunca aceitou nenhum dos convites. Em entrevista recente, ela relembrou o convite que recebeu em 2003, quando fazia sucesso na novela Mulheres Apaixonadas. Na época, caso aceitasse, ela disse que estamparia a edição de aniversário da revista. Eu nunca tive problema com a nudez. Sempre achei muito louco, inclusive, que as pessoas pagassem rios de dinheiro para ver bunda, peito. Tudo bem, entendo. Nunca achei a nudez nada demais. Até cogitei uma época que a grana foi muito boa, mas eu sempre pensei no dia que eu tivesse filho. Disse ela em entrevista ao podcast Papagaio Falante em outubro do ano passado. Se eu tivesse certeza que eu não teria filhos, eu acho que eu teria cogitado e posado. Mas eu pensei nisso. Um dia eu vou ter filho, e talvez ele passe por uma situação por uma coisa que eu fiz. Não que eu me arrependa, mas vou ficar triste de causar um problema para ele. Explicou ela na ocasião. Hoje ela está com 46 anos. Lavínia já foi casada com o ator Jorge Pontual durante a década de 90, tendo começado o relacionamento com o ator ainda quando era adolescente. Em 2002, ela começou a namorar o economista Celso Colombo, casando-se com ele oficialmente em 2007. Em 2008, nasceu o primeiro filho do casal, Felipe. Já em 2012, nasceu Estela. Hoje em dia, morando no Rio de Janeiro, Lavínia Vlasac está afastada da televisão. Atualmente, ela se dedica mais à família. Para seus fãs e admiradores, Lavínia pode ser vista em seu Instagram, onde posta vídeos frequentemente. E pra você, qual é o papel mais marcante de Lavínia Vlasac na televisão? Você gostaria de ver ela novamente em um papel de destaque? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Também temos vídeos curtos toda terça, quinta e sábado. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa, e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau.